A doença autoimune é uma condição que ocorre quando o sistema imunológico ataca e destrói tecido saudável do corpo por engano. Ou seja, as células acabam agindo contra o próprio organismo. Existem vários tipos de doenças autoimunes. Entre elas, as mais conhecidas tem o lúpus, o vitílico, o diabetes do tipo 1, esclerose múltiplas, doenças de Graves, hepatite autoimune, doença de Crohn, psoriase, tireoide e Hashimoto, doença celíaca, artrite, artrite reativa e anemia perniciosa. Causas Normalmente, os glóbulos brancos produzidos na medula óssea e encontrados no sangue ajudam a proteger o corpo contra os agentes invasores e nocivos conhecidos como antígenos. São exemplos de antígenos, os vírus, as bactérias, toxinas, células cancerígenas, entre outros. Os leucócitos são parte fundamental do sistema imunológico, cuja principal função é produzir os anticorpos que mantêm o corpo humano protegido dessa ação dos antígenos, destruindo-os. No caso das doenças autoimunes, o sistema imunológico não consegue distinguir os antígenos dos tecidos saudáveis do corpo e acaba atacando e destruindo as células normais do organismo. As causas das doenças autoimunes ainda são desconhecidas. A teoria mais aceita é que os fatores externos estejam envolvidos na ocorrência dessa condição, principalmente quando há predisposição genética e uso de alguns medicamentos. Diagnóstico O médico vai iniciar o processo de diagnóstico por meio de um exame físico e de uma série de perguntas sobre histórico médico e familiar. Depois ele vai solicitar a realização de alguns exames. Estes variam de doença para doença, dependendo de cada causa específica. Os possíveis testes por diagnóstico de uma doença autoimune incluem os exames de anticorpos e o hemograma completo. O tratamento O tratamento varia de acordo com o tipo da doença autoimune que o paciente tem. O objetivo das terapias, no entanto, possui três objetivos distintos. Reduzir os sintomas Controlar o processo autoimune Retomar o fundamento normal do sistema imunológico, mantendo assim a capacidade natural do corpo de combater os antígenos. Os medicamentos para doença autoimune Os medicamentos mais usados para o tratamento de algumas doenças autoimunes são o Medicotem e o Prednisoma. E somente o médico pode dizer qual o medicamento mais indicado para o seu caso, bem como a dosagem correta e a duração do tratamento. Siga sempre a risca as orientações do seu médico e nunca se automedique. Não interrompa o uso dos medicamentos sem consultá-lo e antes tomá-lo mais de uma vez ou em grande quantidade, procurar utilizar a mula. Tá bom? Quais são as complicações das doenças autoimunes? A destruição de um ou mais tipos de tecido do corpo, o crescimento anormal de algum órgão e alterações nas funções dele. Uma doença autoimune, ela pode também afetar mais órgãos ou tecidos, principalmente os vasos sanguíneos, os tecidos conjuntivos, as glândulas endocrínicas, como a tireoide e o pâncreas, as articulações, os músculos, os glóbulos vermelhos e também a pele. Mas será que a doença autoimune, ela tem cura? O resultado do tratamento vai depender da doença. A maioria das doenças autoimunes são crônicas, mas muitas podem ser controladas com o tratamento. Os sintomas das doenças autoimunes podem aparecer e desaparecer continuamente. Não existe uma forma conhecida de prevenir o surgimento de uma doença autoimune. Por isso, é importante realizar as consultas e exames de rotina para poder identificar qualquer alteração no seu corpo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo Artrite Rematóide Muito Além das Juntas. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau! 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 Tchau!